Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui nesse Andressa Responde de hoje com a pergunta do Sávio, que me enviou pelo Facebook, na verdade com o hashtag Andressa Responde, uma pergunta super comum que eu achei bem interessante a gente tratar aqui, com relação ao estoque parado. Ele conta que ele tem mais ou menos uns 10 mil reais de estoque que tá parado e se eu acredito que a internet seria um bom caminho para ele desovar esse estoque. Então vamos lá por partes nesse Andressa Responde de hoje. Então estoque parado, essencialmente o canal de venda que você escolhe, ele vai muito de encontro com a sua estratégia de venda no modo geral. Se você não tem um canal de venda online, você vai ter que considerar se você vai criar um canal de venda, se vai valer a pena você criar um canal de venda online para vender produtos que não venderam bem a preço cheio na sua loja física, ou se você já tem um canal de venda online, se há uma oportunidade de você fazer uma aba chamada Outlet ou Bazar ou alguma coisa assim, que já denota que são produtos antigos, que não são os melhores produtos, que vão estar com a grade furada, enfim, todos aqueles aspectos que foram os motivos pelos quais eles não venderam, né, por começo de conversa ou com uma aceitação menor, enfim, produtos não muito legais. Então a gente já tem que preparar o consumidor para aquilo. Então o que eu não recomendo é você abrir um e-commerce normal, fingindo que é aquilo lá mesmo o produto da sua marca e colocar esses produtos que essencialmente são os micos, né. E se não for sua marca, se você for logista, que aquilo não se torne uma representação do tipo de produto que você costuma vender, porque a gente tem que passar para o cliente a ideia de que a sua loja vende produtos campeões, produtos bacanas, que provocam desejo, que dão vontade de comprar e que vão fazer as pessoas se sentirem bem usando elas e que no caso desses produtos que ficaram parados não é o caso, né, senão as pessoas teriam comprado. Então você buscar um canal online e aí você tem outras alternativas, seja se você já tem um e-commerce, você fazer uma aba Outlet, eu acho que montar um e-commerce só para desovar estoque não vale a pena o investimento, a não ser que você queira fazer o e-commerce por outros motivos e aí você vai fazer a aba, mas todo investimento em você ter um site de venda só para vender produto que não vendeu, eu acho que é um contrassenso, porque a gente tem que investir no que está funcionando, no que está dando dinheiro para a gente e não no que não está. E tem sim outros canais, como o Mercado Livre, etc e tal, isso depende muito do tipo de produto não é todo tipo de produto que você consegue vender e da minha experiência, produto que você tem dificuldade de vender em uma loja, você vai ter dificuldade para vender online igual, porque a gente tem todo um processo de venda online igual. Então, produto que vende bem online, coisas como o Mercado Livre e mesmo Enjoy, etc, são produtos que tem uma marca, uma marca conhecida, uma marca que tem uma busca grande por um preço um pouco mais baixo. A questão é que muitas vezes esses produtos, apesar de eles terem o nome da marca, por eles serem baratos, não são os melhores produtos dessa marca. Então, a pessoa busca a marca pensando naquilo tudo que ela vê nas grandes campanhas, aí quando ela vê aquele tipo de produto, fala, mas isso eu não quero. Então, enfim, produto mico é produto mico, a gente vai ter dificuldade de vender em loja física ou em loja online. O que você vai fazer colocando ele online, você vai tirar ele ali daquele espaço que está ocupando aí na sua loja, que realmente é ruim, porque você precisa liberar aquele espaço para você mostrar produtos novos. Uma recomendação que eu gosto muito de fazer, que eu acho que funciona, de repente, melhor, é você buscar ao máximo inserir esse tipo de produto, se ele está lá há muito tempo montando looks com produtos filé, né? Que eu falo, produtos super comerciais, que você está vendendo super bem. Se não há uma possibilidade de você montar um look completo, né? Parte de baixo, parte de cima, terceira peça, etc. Inserindo esse produto com desconto, né? Se ele já tiver com desconto. Então, assim, se a pessoa já ia levar essa blusa e ela perguntou se você tem uma calça, aí você tem lá uma calça legal e você coloca uma terceira peça que fecha o look e essa terceira peça é um mico para você, mas ela deu certo naquele look e você põe um desconto, a chance da pessoa levar é alta, vai aumentar o seu ticket médio e você vai desovar esse estoque de uma forma mais digna. E se você não quer expor esse tipo de produto na loja, você pode ou fazer uma arara bazar, que isso é muito comum também as pessoas fazerem, não tem muito problema nisso, a não ser quando ele fica lá mais de muitos meses, ele começa a ficar muito cansado. Mas se você tem espaço para guardar esse estoque lá atrás, nos fundos da sua loja, alguma coisa assim, você pode colocar ele lá ensinando aí para a sua equipe de vendas, ou se for você também ali na área de vendas, já lembrando, de repente você pode manter um cataloguinho de produtos, que de repente até você pode fazer um incentivo para a equipe de vendas aí com uma comissão maior, então você vai agregar o desconto no preço final, mais a comissão maior para incentivar a equipe de vendas a promover esse produto para você, tá? Você vai ter mais chance de venda de verdade e conquistar o consumidor final dessa forma, nesses produtos que não tiveram boa aceitação, do que simplesmente jogando eles online, porque a internet é um oceano, né? Então, para você pagar tráfego ou algum tipo de incentivo para esse produto aparecer num destaque e converter essa venda, vai acabar custando mais caro do que talvez essas iniciativas. E eu considero uma forma mais comercial e melhor de você fazer isso, porque a pessoa que vai comprar aquele produto só porque ele está barato na internet, não vai saber usar direito, geralmente, né? Porque o produto que não vende bem é produto que as pessoas não sabem usar direito. Então, vai acabar comprando, não vai usar, vai ficar infeliz com aquilo, não tende a voltar na sua marca ou na sua loja. Enquanto que um produto vendido daquela forma, né? Um look completo, bem montado, por mais que a peça em si não seja o melhor produto que ela comprou na vida dela, o resto foi bem e aí você tem mais chance de fidelizar aqueles produtos, certo? Então, fica aqui uma dica, algumas dicas para desovar estoque aí que não deu certo, que vai além do preço, são as formas da gente comercializar isso e de apresentar isso para os clientes. Espero que tenha ajudado, sabe? Se você quer ver a sua pergunta respondida no Andressa Responde, deixa nos comentários aqui, pode me mandar lá no feed do Instagram também, pode me responder por aqui ou nos meus stories que eu vou dar uma olhada e a gente se encontra na próxima segunda-feira no hashtag Andressa Responde. Até lá!